Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o martelete combinado modelo DHR202RFI da Makita. Este martelete combinado conta com a tecnologia LXT. A tecnologia LXT proporciona as ferramentas a bateria de íons de lítio mais qualidade e maior desempenho, pois esta tecnologia foi desenvolvida com a preocupação de recarregar a bateria de maneira eficiente e rápida, sem causar efeito memória na bateria e maximizando seu ciclo de vida e volume de trabalho. Ele conta também com velocidade variável, rotação reversível, freio instantâneo, iluminação de trabalho, limitador de torque. Ele é adaptável a coletor aspirador de pó e conta com encaixe SDS Plus. Tem velocidade de trabalho de mil rotações por minuto e de quatro mil impactos por minuto. Tem 1,9 joules de força de impacto, capacidade de perfuração em aço de 13 milímetros, 20 milímetros em concreto e 28 milímetros em madeira. Pesa 3,2 quilogramas e utiliza a bateria 18 volts.